Nós vamos hoje aprender a tocar essa primeira lição do piano divertido É um método bem simplificado para crianças, jovens, adultos e na melhor idade também Então vamos lá O estudo é feito na clave de sol e na clave de fã Você vai posicionar os polegares no do central do piano Do teclado ou então do instrumento ósseo Posicionando, você vai tocar da seguinte maneira Aparecendo notas na clave de sol, você vai tocar Para o clave de sol, troca o polegar E continua para finalizar a lição O exercício dois é a mesma coisa Polegares centralizados no do central Lindo as notinhas Ficou dois tempos nessa nota Trocou o polegar E finalizou a lição A lição número 3, você aprende uma nova nota Que ela tinha Ré tocada com o segundo dedo da mão direita E aí finaliza a lição E aí finaliza a lição Os demais nós vamos seguir a mesma sequência de numeração de dedilhado E aí finaliza a lição